Olá, nesse vídeo eu irei mostrar como se faz uma medida utilizando o densímetro e utilizando o refratômetro. Para poder comparar essas medidas, eu vou utilizar uma solução de açúcar, sacarose, açúcar cristal ou açúcar de mesa, que eu preparei utilizando 50 gramas para um volume de 500 ml nesse balão volumétrico. Essa massa foi medida em uma balança analítica que possui 4 casas após a vírgula. Então eu consegui garantir que eu pesei exatamente 50 gramas de açúcar e dissolvi em água para esse balão volumétrico. Então, para fazer as medidas, eu tenho aqui um refratômetro. Esse refratômetro é esse modelinho, ele é um modelo ATC, esse RSG100ATC, no qual ele já compensa a temperatura. Para poder fazer a medida com o refratômetro, antes a gente deve calibrar ele, Então, utilizar uma água destilada ou uma água muito pura, na verdade a mais pura que você tiver alcance, pois a água de torneira, ela contém sais e sais desviam a luz. Então, tentar utilizar uma água filtrada ou água destilada para poder fazer essa calibração, já que a água com sais, os sais dissolvidos na água, os sólidos dissolvidos desviam a luz. Então, já é uma primeira fonte de erro que pode acontecer nessa medida. Para poder calibrar, o equipamento tem um parafuso no qual, não vai conseguir focar, mas tem um parafusinho aqui, no qual a gente pega uma chavinha, ele vem com uma chave, e uma pequena chavezinha de fenda, e a gente vai girando para poder aferir o zero com a água ali. Eu já fiz esse procedimento de calibração, então agora eu simplesmente vou mostrar fazendo as medidas dessa solução, e a partir dessas medidas eu vou montar mais uma ou duas aulas fazendo os cálculos de como interpretar esse resultado, e como fazer as contas, como pensar nesse resultado. Então, primeiro, eu vou fazer a medida no densímetro, que eu prefiro. Muita gente não acha prático, mas eu acho muito mais prático e mais fácil de se fazer a leitura, embora você gaste um volume de solução considerável e tenha um pouco de trabalho. Então, eu vou precisar do auxílio de uma proveta, eu vou utilizar aqui quase 300 ml de solução, para poder fazer a medida da densidade, e agora eu venho com o densímetro, eu simplesmente solto ele, dá para soltar um pouco mais devagar, normalmente a gente até dá um giro nele, deixa ele girando na solução, para ele não tocar na parede e parar, encostar sem tocar na parede. Bom, eu gosto de colocar líquido até a altura da boca, até no máximo. Daria para fazer a leitura sem estar no máximo, mas eu prefiro, eu consigo visualizar melhor a escala, utilizando o volume máximo de líquido. Então, eu vou fazer a leitura aqui, eu não sei se a câmera está focando, se a câmera vai conseguir focar, eu acho que não vai conseguir focar, mas eu vou fazer a leitura aqui, então eu posso pegar essa escala, dar uma giradinha, eu posso soltar de novo, e fazendo a leitura aqui, deu um valor de 1,37, deixa eu ver. Ler essa escala, às vezes, pode parecer um pouco chatinho. Deixa eu só ver aqui, isso, 1,37. Eu não vou conseguir focar, mas deu uma leitura de 1,37. Ao mesmo tempo, o que eu devo fazer? Eu devo checar a temperatura, pois a temperatura é uma... é um parâmetro físico-químico ou termodinâmico, que ele rege a densidade, a densidade depende da temperatura. Então, eu estou aqui com um termômetro, e está a temperatura de 26 graus. Eu não vou conseguir focar, mas aqui, deixa eu ver se eu consigo focar. Opa, quase. É, essa câmera não está legal para focar, mas está a 26 graus. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui mais de perto. Eu estou no laboratório, está com o ar ligado, e... É, não vai. Está a 26 graus. Então, é, 1,37 a 26 graus. Fiz a leitura de densidade. Então, esse líquido, eu teria que desprezar. Se fosse um fermentado, eu teria que tomar muito cuidado, porque ele já foi exposto ao ar. Então, eu tenho risco de contaminação, eu não poderia voltar para o meu tanque de fermentação. É, e eu perderia esse volume. Agora, vamos fazer a leitura com o refratômetro. O refratômetro, ele é bem mais simples. É, de se fazer a leitura. É, pois eu não considero a temperatura, já que ele corrige para mim. Isso é uma fonte de erro. Você está aceitando o erro que o equipamento te dá, mas você tem facilidade em medir. Então, eu só preciso disso aqui. Uma vez com ele já calibrado, com a água limpa, com a água pura, eu simplesmente vou pegar algumas gotinhas, vou colocar aqui no prisma, três gotinhas, quatro no máximo. Ui! É, não podia ter caído. Então, eu vou pegar aqui de novo. Ó, uma, duas, três, quatro. Coloco as gotinhas. Essa tampa eu vou abaixar. Então, preenchi o todo o cristal ali. E agora, eu vou ter que olhar contra a luz. Com a câmera, eu acho que eu não vou conseguir mostrar a escala. Mas, aparece ali, deixa eu ver aqui. Ó, está aparecendo um 10 e a divisão do azul e do branco. Então, é só fazer a leitura. Fazendo a leitura, deu 9,4. Esse refratômetro aqui, meu, ele tem duas escalas. Ele tem a escala BRICS, que eu estou tentando mostrar aqui. E ele tem uma escala de SG, que seria gravidade específica. Então, eu vou fazer a leitura nos dois. E os valores. Eu já fiz a leitura previamente, deu 9,4 e 1,38. Lembrando que são escalas. Depois que eu fiz a leitura, esse aqui, simplesmente, eu posso passar uma água e secar essa parte azul, que é o prisma. E esse aqui, eu teria que descartar e lavar o densímetro com água. Mas, é dessa maneira que a gente faz as leituras, utilizando esses instrumentos. Então, o refratômetro, eu não precisaria de leitura de temperatura, já que ele faz essa correção. Enquanto que o densímetro, é muito interessante, sim, fazer a medida da temperatura da solução. Então, eu precisaria também de um termômetro, além de uma proveta. Então, fazer essa leitura no campo é um pouco difícil. Ou de uma maneira mais rápida. Já esse aqui, é mais prático. Por isso, ele é um equipamento portátil, já pensado nisso. Você só calibra e pode usar, lógico, às vezes é necessário calibrar ao longo do dia, ou se teve uma mudança de temperatura. Mas, é muito mais prático que utilizar o densímetro e essa proveta com esse volume de amostra. Então, essa foi uma breve aula de como fazer as medidas. Uma vez com esses resultados, no próximo vídeo ou na próxima aula, eu vou fazer alguns cálculos e umas considerações de como utilizar esses resultados. Já que eu sei a massa de açúcar e o volume de água que eu utilizei.